O mundo está cheio de artefatos estranhos e misteriosos, embora muitos deles quase sempre sejam explicados. Mesmo que por teorias improváveis, muitos ainda são verdadeiros mistérios ou têm histórias bizarras por trás de sua origem. Veja agora os 5 artefatos mais estranhos já descobertos. Mistério da Esfera da Família Bats Quando a família Bats estava examinando os danos causados por um incêndio que dizimou 88 hectares da floresta em que eles moravam, uma estranha descoberta veio à tona, uma esfera prateada com cerca de 20 centímetros de diâmetro, completamente lisa, exceto por um estranho triângulo alongado. Inicialmente, quando todos suspeitaram que pudesse ser um objeto da NASA ou até mesmo de um satélite espião dos soviéticos, na dúvida, eles guardaram o estranho objeto. Duas semanas depois, o filho da família estava tocando guitarra na mesma sala em que a a Esfera estava. De repente, ela começou a reagir às músicas, emitindo um som pulsante e uma ressonância que perturbou o cão da família. Com isso, os Bats começaram a observar a bola mirabolante e perceberam que ela parava e mudava de direção. Por exemplo, quando empurrada pelo chão, a Esfera acabava voltando para a pessoa que tinha empurrado. Além disso, o artefato parecia funcionar a partir de uma energia solar, tornando-se visivelmente mais ativa em dias claros. Jornais respeitados, como o New York Times, entre outros, enviaram jornalistas para testemunhar o milagre da Esfera, que repetiu seus truques para todos aqueles que estavam presentes na casa dos Bats. Os cientistas e representantes dos militares ficaram impressionados, mas a família não deixou que levassem o objeto para um exame mais detalhado. Bem, até hoje não existe explicação para inusitada bola estranha. Os aviões antigos dos Incas Os Incas e outros povos pré-colombianos deixaram alguns artefatos extremamente intrigantes no planeta. Os mais estranhos são, provavelmente, os chamados aviões antigos. Objetos pequenos e dourados que parecem aviões a jato. Antes pensava-se que as estatuetas tinham sido feitas apenas para se parecerem com os animais. Contudo, com o crescimento da ufologia e suas teorias mirabolantes, as características desses objetos foram associadas aos aviões de combate, desde a cauda de estabilização até o trem de pouso. Alguns crentes do universo dos astronautas antigos até mesmo construíram modelos de aviões com as proporções desses aviões antigos, equipando-os com hélices e motores a jato. Tudo isso trouxe algumas especulações de que os Incas pudessem ter entrado em contato com extraterrestres ou pessoas capazes de construir aeronaves avançadas. Para variar, até hoje não existe nenhuma explicação plausível do que seria essas estatuetas. O disco genético O disco genético, como é denominado o objeto encontrado nas proximidades de Bogotá, na Colômbia, é sem dúvida um dos achados mais intrigantes da arqueologia. O artefato é feito de pedra lídita, escura, com representações nas duas faces e um furo no centro, medindo cerca de 25 centímetros de diâmetro e pesando cerca de 2 quilos. No disco, há esculturas que descrevem o conhecimento surpreendente de nossos antepassados sobre a vida. A genética, desde os espermatozoides até a fecundação. Um lado mostra detalhes biológicos, como espermatozoides masculinos, óvulos femininos e os órgãos genitais, óvulos fertilizados, o feto e embrião em crescimento. O outro lado mostra cenas que poderiam ser interpretadas como a divisão celular e representação de embriões e diferentes estágios, onde é possível reconhecer as fases de evolução da vida. O detalhe que chama a atenção é a representação da cabeça dos olhos distantes e o nariz largo dos humanoides representados. Não parece com nenhuma espécie conhecida. Filha antiga Na década de 30, o arqueólogo alemão Koenig descobriu um vilarejo próximo a Bagdá, no Iraque. Um misterioso vaso de argila de 13 centímetros de altura, contendo um cilindro de cobre que encerrava uma barra de ferro. O artefato mostrava sinais de corrosão e testes realizados na peça revelaram a presença de alguma substância ácida, possivelmente vinagre ou vinho. Em outras palavras, o arqueólogo havia encontrado uma antiga pilha. No entanto, o mais curioso é que o objeto foi datado há aproximadamente 200 anos antes de Cristo. E afinal, para que essas pessoas de 2 mil anos atrás precisariam de uma pilha, hein? No total foram encontradas cerca de 12 baterias. E mesmo depois de tantas décadas de seu descobrimento, elas continuam intrigando os pesquisadores e gerando muitas discussões. O Templo Goblik Tepe, Turquia Localizado na planície de Urfa, no sudoeste da Turquia, é um templo cujas ruínas podem ser o mais antigo local de culto organizado conhecido pelo homem. Goblik Tepe foi descoberto por Klaus Schmidt em meados da década de 1990. O templo provavelmente foi construído em 9.500 anos antes de Cristo, cerca de 5.000 anos antes de Stonehenge. Para ter uma ideia, o templo surgiu antes mesmo da cerâmica ser inventada na crescente fértil, quando as pessoas ainda viviam em culturas nômades, em sua maioria. O local foi construído principalmente com enormes lajes de calcário, coberto de elaboradas esculturas de animais que ninguém sabe como foram parar ali. Klaus, que morreu em 2014, e o seu sucessor, Lee Clare, acreditava que as ruínas eram religiosas e serviam como um local para rituais muito antes da maioria dos arqueólogos pensarem que a atividade religiosa organizada fixa existia. Também há suspeita de que as estruturas foram construídas pelos caçadores que viveram na época. Os pesquisadores observaram que os lugares não mostram nenhuma evidência de habitação e foram conservados. Mas e você, qual desses artefatos mais lhe impressionou? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!